Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. E aí seus baldes, beleza? Esse é o Quer Saber Mais, o quadro de curiosidades aqui do canal Balde Sacana no Itobas. Homens se sentem ameaçados por mulheres inteligentes? Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos comprovou que os homens se sentem ameaçados por mulheres inteligentes. De acordo com os estudos, os homens até se sentem atraídos pela ideia de namorar uma mulher inteligente. Mas parece que eles se mostram inseguros demais para lidar com essa situação. As descobertas deste estudo foram publicadas na edição de novembro do Boletim de Personalidade de Psicologia Social. Os pesquisadores concluíram que os homens acham que as mulheres inteligentes são muito intimidadoras. O estudo aconteceu na Universidade de Buffalo, na Califórnia, e na Universidade Luterana e Universidade do Texas, em Austin. Segundo a pesquisa, os homens costumam pontuar algumas características femininas, consideradas ideias para atração. Foram entrevistados 105 homens que estiveram diante de um cenário hipotético, envolvendo uma mulher com um desempenho acima da média em matemática ou inglês. Estes homens tinham que imaginar essa mulher inteligente em um cenário romântico. Nesse contexto, os homens classificaram a mulher como uma parceira em potencial, demonstrando impressões favoráveis e positivas sobre ela. No entanto, na segunda parte do estudo, quando os homens foram perguntados se eles namorariam uma mulher com inteligência superior na vida real, eles demonstraram extrema insegurança. Embora os atores por trás do estudo tenham cautela na experimentação, eles acreditaram que os sentimentos de diminuição da masculinidade representam a diminuição da atração dos homens por mulheres capazes de superá-los. O estudo foi categórico ao afirmar que os homens têm medo de namorar mulheres inteligentes. Fragilidade masculina O estudo realizado nos Estados Unidos descobriu que namorar mulheres inteligentes deixa os homens inseguros. Esse cenário pode ser a comprovação de fragilidade masculina e do medo de manifestação do poder feminino. A pesquisa também deixa claro que os homens preferem manter relacionamentos estáveis com mulheres que eles consideram menos inteligentes do que eles. De acordo com a autora principal do estudo, Lauren Parquet, os homens só acham mulheres inteligentes atraentes quando estão à distância. Ou seja, os homens mostram menos atração por mulher quando ela está psicologicamente próxima de superá-lo intelectualmente. Gostou do novo quadro? Deixa o like mesmo que seja só você para eu trazer cada vez mais esse tipo de curiosidade aqui no canal. São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Inscreva-se se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí Obrigado.